Oi, gente! Eu sou a Mara e eu sou a Tia. Nós somos do Programas de Mães e o vídeo de hoje é a marca de chocolate Cheney! Edição especial de Páscoa! Quem também gosta de chocolate aí? Já tô aqui assim! Eu também, porque, gente, eu amo muito chocolate. Tipo, chocolate é vida, não é mesmo? Ai, é, gente. Acho que não tá aparecendo tudo aí na telinha pra vocês, mas tem muito chocolate nessa mesa. Tem 20 tipos de chocolate. É tudo chocolate. Tudo que eu vou colocar na barca vai ser só chocolate. Ai, que delícia! Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já clique no joinha! Se inscreva no canal do Cordão por aqui! Yeah! Então, vamos começar, gente, com o meu amor. Vamos, vai! Quem ganhar, começa! Tá bom! Eu vou começar, então, gente. O que será que eu vou pegar aqui no meu primeiro ingrediente? Vamos ver... Eu fico muito nervosa com esse tipo de vídeo, sério. Eu quero brincar aqui porque eu fico querendo pegar tudo. Eu também, eu também. Mas será só metade. Raspa de chocolate branco! Raspa de chocolate branco! Olha, gente, raspa de chocolate branco. Que delícia, meu Deus! E eu? Que eu amo! O quê? Acerra pra tudo! É verdade, gente. Eu estou super amando. Gente, eu peguei um ioiô! Ai, que legal! Então, eu tenho que pegar o Nutella! O Brigadero! É mesmo! Vai, será que eu vou pegar? Ai, estou ansiosa! KitKat! Ai, ele já está aí, já é pra você, já? Ai, gente! Ai, eu amo KitKat! Acho que tudo tem a que eu gosto, hein? Ovinho de chocolate! Ovinho de chocolate! Ai, gente, gente! Olha que fofinho! Dá até dó de comer ele! Ele é tipo um o quê? Um carrinho? Um ônibuzinho! Ai, chocolate! Que bonitinho! E olha, tem de três sabores, mas... Sabores de brigadeiro, leite e morango. Nossa, deixa eu experimentar depois? E agora eu peguei... Bombom de cereja! Ah, você ama cereja! Gente, esse bombom que eu peguei... Bom, eu também, ó... Que não é só um, né? É tipo a caixinha toda, né? Que legal! Brigadeira! Ah, não acredito! Ah, então você tem que pegar Nutella, senão você não vai ter nada assim que... Tipo, gruda! Primeiro no brigadeiro! A gente já tem dois sementinhos aí, ó! Tem dois sementinhos! E o brigadeiro? Porque o legal disso daí é que você pode colar um chocolate no outro e fazer um negócio bem divertido, né? Ai, gente, eu preciso pegar Nutella! Pô, amor, torna só por mim! Nutella! 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 Ferrer rocher! Olha, gente, que riqueza! Não, até a caixa é bonita, né? Olha o brilho! Eu peguei o parente dele! O Rafaelo! Olha! Oi, parente! Tudo bom! E aí, como vocês preferem? O Ferro, o Achei, ou o Rafaelo? É pra querer o Rafaelo? Ai, eu não sei dizer qual é o Rafaelo. Ai, eu amo muito esse Rafaelo, gente. Sério, isso é muito bom. Ai, eu não sei. Eu sei, gente. Eu fiquei cansada de opinar. Fiquei confusa. Amorzinho, assim, pra quem é novo por aqui, a gente tem vários vídeos de barca, né, Marcos? E se você não assistiu, gente, tem vários. Mas procura aqui no canal, né, o blog das irmãs Barca, né, Gera? Sim. Você pegou Nutella? Eu peguei. Ela fez uma cara de... Eu peguei Nutella, gente. Obrigada! E também, além de barca, a gente tem vários vídeos de, tipo, taça, as coisas, né? Taçona. Gente, gente. Caixa da Nestlé! Aqui. A caixa da Nestlé. A caixa da Nestlé. Ai, então eu preciso pegar a garoto. Eu vou colocando aqui, mas pro meio. Eu vou trazer tudo pra cá, o que tá faltando, né? Olha, tem até Kinder Ombro, gente. Ai, que legal. Eu quero aquela caixa, Marcos. Eu também quero essa caixa. Eu já tenho abrindo. Deixa eu ver vocês onde eu tenho abrindo. Ai, gente, olha. Quem vai pegar essa caixa? Gente, ele fica no supermercado naquela parte de importado, né, Gera? É. Eu não sei nem se eu já comi esse aqui, né, Gera? Eu não sei nem se eu nem comi. Nem eu tô ansiosa pra experimentar. Peguei... Batom. Batom, Marcos. Cadê? Aqui, ó. Batom. Batom. É pra ser um e-mai, gente. Eu vou colocar daqui. Aqui, ó, gente, eu vim ao barco pra você deselecer. Ai, que legal, né? Alpino. Alpino. Aqui, gente. Só peguei ele que tem branco e preto. Ele misturadinho. Uma delícia isso daí, né, Gera? E agora eu peguei... Confetti. Confetti. Ah, Mara, eles deixam assim a taça na barca. É tão bonito porque, tipo, o colorido dá aquele chanque, né? Ah, né, gente? Coisa colorida. Ah, eu amo coisa colorida. Kinder Bueno. Kinder Bueno. Será que o logo vai vir junto comigo pra ser combinadinho? Eu vou ter que ficar pra mim, pessoal. Vamos ver que será que eu vou pegar agora? Tá acabando, hein? Tá acabando. Tá acabando. Só tem mais esses aqui, Mara. Meu Deus. Ai, eu acho que eu já vi que... Não, como que é? Belgian Horror Fest. É a caixona, gente. Ela pegou. O Belgian Horror Fest, gente. Nossa, sério, isso aqui parece ser muito gostoso. E agora eu peguei no Kinder Bueno. Ah, não acredito. Kinder Bueno. Ah, eu queria tanto Kinder Bueno. Ah, mas desculpe. Hashtag chateada. Mas tudo bem, gente, porque qualquer coisa que é chocolate é gostoso. Olha, aqui tem dois tipos de bolo. Será que só uma vai pegar os dois bolos? Ai, falta só esses quatro. Olha, Mara, você tem que pegar, então, uma caixa de garoto. E um algum dos bolos, e eu pegar o bolo, e eu peguei. Ah, mas eu queria tanto de chocobom. Ah, então, mas você não vai pegar o bolo, não vai pegar a caixa. Eu prefiro a caixa do bombom que vem mais, né? Vai, Mara. Eu peguei. Bolo chocolate suíço. Qual que é o chocolate? Esse, os pequenininhos. Ah, esse aqui. Ai, que delírio. A gente ama esses bolinhos com cafezinho, né? É. Chocobom. Ai, Mara, será que eu vou pegar o bolo, e vocês, eu vou abrir. Vamos abrir junto, Mara, que eu vou escolher. Porque vem que ela vai acabar pegando outro bolo, e eu pegar outra caixa de bombom. Vai, Jérô. Vamos abrir junto, tá bom? Tá bom. Vai. Vai. Fecha os olhos. Vamos já, tá? Um, dois, três, e já. Bolo chocolate suíço. Bolo chocolate suíço. Bolo chocolate suíço. Bolo chocolate suíço. E a Mara pegou os dois bolos, e eu peguei as duas caixas de bombom. Você pegou o bolo por um outro? Ai, eu gostaria, mas a gente tem que usar o que o papelzinho mandou. É verdade, né? Perfeito, agora vamos para a hora mais divertida, que é montado no seu celular. Então chega mais pertinho aqui, amor. Antes de começar, o que a gente tem que fazer, Mara? Colocar o papel no papelzinho para um gulhar chocolate. Vamos dar pra esse vídeo. Mara, você decidiu o que você vai fazer? Olha. Ah, a gente não coloca. Ah, olha, a gente tem, olha, amor. Eu não tô conseguindo pegar espetinhos, assim, pra caso quem quiser espetar o chocolate, fazer alguma coisa, né? Isso, que vai ficar mais divertido, né, gente? Tipo, a gente quer ir além da barca. É. Olha, acho que da Mara vai ser mais legal, porque ela tem bomba onde ela pode espetar um monte de espeto. Agora eu queria, né, onde, né, pra espetar? Então eu vou começar logo fazendo isso, já que você falou. É, Mara. Então tudo de bolo, gente. Eu vou começar abrindo as caixas pra ver o que que tem aqui. Ah, é, boa ideia. Vai abrir tudo, né, Gera? Olha que bonito, gente. Ele tem, parece que tem bastante chocolate, assim, não parece? Tem. Hum, eu acho que é uma das coisas gostosas de fazer, Mara. O que? Cheira de chocolate. Nossa, que cheira. Que cheiroso. Nossa, cheira. Ai, Mara, isso aí com cafezinho. Ai, que delícia. Nossa, um bolo com manteiga e cafezinho. Nossa, pode ser até um chazinho. Nossa, que lindo. Amo muito. Ai, amo demais. Gente, tem bombom que eu nunca comi. Esse eu nunca comi. Nossa, que diferitão, né? Esse também eu nunca comi. Esse aqui é de mousse de chocolate. Ah, é novo, né, Gera? A gente na frente da caixa tá falando que é novo. É, tem de mousse de chocolate, de amendoim. Ai, que delícia. Entendi. Cookies. Nossa, que legal. Nossa, que legal. Agora eu vou abrir minha segunda cancha. Minha segunda cancha. Eu vou fatiar meus bolos. Que delícia. Olha, de negresco, eu acho que eu nunca comi. Você já comeu? Eu também nunca comi, Gera. Olha, gente, esses bolos. Olha. Só faltava ter recheio pra ficar ainda mais gostoso, né? Ai, Mara, isso aí com um bolinho. Com um cafezinho. São um chocolate quente também. Nossa. Aquela que cheira só, né, Gera? Ela sai abrindo e fala, Prepara pra sentir esse cheiro, Mara. Nossa, é muito bom. Nossa, tem cheirinho de leite, tipo assim, não é? Nossa, cheirinho de leite de coco, eu amo. Nossa, que cheiro bom, Gera. Bom, amor, e quanto ela tá ali cheira? Tô ficando ainda. Vou começar a colocar, gente, a primeira camada de bolos, ó. Vou colocar todos os bolos aqui, pra mim depois espetar os espetinhos. Eu tô abrindo o meu caminhãozinho, o meu ônibus, não sei o que ele é. Olha, meus alfinhos. Ai, que bonitinho. Que bonitinho. Pena que vai dar um pouquinho dessa. Nossa, pior. Tem quantos alfinhos? Dez? De morango só tem dois. Ai, eu acho que é quatro de leite e quatro brigadeiro. Puxa, eu deveria abrir mesmo um tanto de fogo, né? Ó, gente, eu tô pegando todas as raspinhas, pra não desperdiçar é nada, olha. Os alfinhos saem, que sai faltando tudo tudo. Pronto, consegui pegar meus alfinhos. Vou colocar tudo em mim. E eu também, gente, pra dar mais precisãozinha, eu vou apertar aqui, ó, todos os espacinhos. Kinder Bueno. Olha, gente, que legal. Ela ficou certinha aqui no formato da barca, ó, tá vendo? Gente, eu vou tentar passar brigadeiro aqui, ó, tipo, nas bordas aqui da barca e ver se o meu chocobol fica grudado. Vamos testar. Hum, legal, Gelo. Ó, ele fica. Vou fazer em tudo. Olha, Gelo, que da hora. Amei. Encaixei, ó, acho que a gente vai ficar muito legal, Maro. Que da hora. Eu tô pensando em eu pegar esses confetes aqui, ó, e também colar em volta, sabe? Vai ficar legal, Maro, coloridão, hein? Tô pensando em colar tudo aqui assim, sabe, gente? Vamos fazer isso aqui agora, antes de eu começar a fazer em cima, porque vai que depois eu não consigo pegar mais a barca assim, né? Eu vou colar ele com Nutella. Ó, só é difícil de pegar ele porque ele é muito pequenininho. Olha, gente, e além aqui dos confetes, eu vou colocar também esse chocolate aqui, ó, esse bonitão, porque tem uns que é uma continha, né, ó, cavalo marinho. Eu vou colar essa aqui em volta da barca, que eu acho que ela fica muito bonita. E vamos colar aqui. Olha, gente, que bonito! Olha, Gelo. Ah, que lindo. É a barca dele. Olha que da hora. Ah, oh my God, tem que tomar muito cuidado pra não derrubar, gente. Ah, gente, acho que tá dando muito certo, tá caindo tudo. Ó, ah, não. Ah, acho que ele é pesado, mano. Eles são muito pesados, acho que eu vou ter que usar eles em outros lugares. Gente, eu espero que o meu não caia até o final. Ah, eu vou colocar o confete mesmo, gente, que tá caindo tudo. Tchau, terminei, terminei, terminei. Agora eu não sei o que que eu faço. Vídeo, eu queria poder usar esse espetinho, mas eu não sei o que que eu poderia espetar ele que não quebrasse. Será que eu consigo espetar o Rafael? Vamos tentar, um teste, pra ver se ele não quebra. Por favor, Rafael, não se quebre. Ah, ele tem uma castanha no meio, não vai. Ah, só a pontinha, né? Ah, não vai. Ó, gente, eu tento ter que colocar assim, ó, porque eu já melequei com a Nutella, então eu já passei logo em tudo e vou colocar tudo aqui, pô. Então, o Rafael espetado não deu certo. Não, eu acho que a gente tem uma expectativa das coisas falando, vou fazer assim, assim, assado, mas você chega na hora. Não dá muito certo, tá? Então agora eu vou tentar espetar um bombom. Ah, eu não sei porque eu acho que ele vai rachar e vai quebrar tudo, moro. Não se quebre. Ah, ele racha, moro. Ah, a gente tá com muita expectativa, então não serve mesmo, hein? Você vai começar a vender isso daí, nos lugares de espetinho. Espetinho de bombom, por favor. Terceiro bombom. Ó, acho que já fiz aqui, gente. Tô tentando colocar muito mais que isso aqui, ó. Senão, daqui a pouco se ele caiu, vai cair tudo de uma vez, né? Ah, não! Ah, tira esse com o outro. Não, vou colocar com o brigadeiro. E agora... Ai, tá pesado essa barba, hein? Eu acho que vou tentar espetar esses bolinhos aqui, gente. No bolão. Aí depois eu faço a decoração final, né? Olha, já que esse ficou mais bonitinho, assim, mais ou menos, vou deixar ele por último. Assim, ó. Ele já tá pronto o meu espetinho, vou reservar ele aqui no canto. Ai, ele é tipo embalado de dois em dois. Que legal. Acho que vou deixar com essa forminha, ficou bonitinho, né? Será que eu consigo espetar ele? Gente, eu acho que eu vou ter que passar ou o ioiô ou o brigadeiro aqui embaixo, porque senão parece que nada vai tampar de bonitinho. Uma florzinha de cupom que entra em você. Né, eu queria que, sabe, ficasse uma camada de alguma coisa assim, mas eu não tenho nada pra tampar, então acho que eu vou ter que passar uma camada de ioiô ou brigadeiro. Não, brigadeiro mesmo, vou passar brigadeiro aqui dentro. Certo. Oi? Ah, mano, ele cai. Não! Gente, o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou ter que colocar um cupcake que é espetar em cima, né? Bom, vou passar aqui a Nutella embaixo só pra grudar ele aqui no bolo. Um pouquinho assim, um sementinho. Vou colocar bem aqui no centro. E aí eu venho com o palito aqui. E agora vamos ver se na ponta vai ficar aqui, gente, o bolinho. Ai, ficou da hora, hein, Mara? Aí no final do vídeo, a tesoura na ponta. Não, não vamos pensar isso. Claro que da hora. Eu tenho que colocar alguma coisa aqui nessa pontinha, né, gente, pra ficar legal. Deixa eu ver como que é esse bombom. Ah, e que bombom? Eu acho que o ferreiro roxinha é mais bonito, né, gente? Vamos ver. Eu só não sei se eu descasco o ferreiro roxinha ou deixo ele assim na forminha, porque ele parece que a embalagem é bonita, né? É bonita. Aí dá dó de tirar a embalagem, que é tão bonita. Ó, se ficasse um no topo assim. Olha, ele tá se mexendo. Ó, e aí, gente, assim ficou mais bonito, né? Ó, onde é? Ah, Mara, eu adorei. É, eu acho que eu vou deixar cair embalagem, porque tá mais bonito assim. E agora eu vou abrir esse batom aqui embalagem pra ver como que é, porque eu nunca comi assim, gente, só comi aquele esquema de batom individual, sabe? Isso aqui é diferente, né? Eu vou abrir minha barra também do Alpino. Alpino. Amor, já conta em mente nos comentários qual é o seu chocolate favorito. Qual é o seu, Mara? Ah, você quer ir por uma barra bonita. Só porque eu ia fazer uma coisa, agora não dá mais. Gente, eu não sei, eu não consigo escolher um favorito. Ó, que legal. Porque eu gosto de tanto chocolate, que ele é um Alpino e um Umba, que tá meio bom. Ah, ele não tá conseguindo quebrar do jeito que eu queria. Ó, Gero. E esse é legal se eu colocar aqui como se fosse o rabinho do barco? Mara, não vai parar, né? É pesado. Ó, o menino ficou da hora assim, ó. Deixa eu ver se fica mais legal fazer com ele ou com Kit Kat? Ô, pessoal, eu queria que esse negócio aguentasse manter o meu Kinder Ovo aqui. Mas eu acho que ele vai cair, Mara. Deixa eu ver se eu colocar assim mais aqui, melhor. Não, por favor, não caia. Mara, você acha que esse daqui vai cair? Eu quero pôr o Kinder Ovo aqui. Aí você coloca, não mexe mais nele. Eu acho que eu vou tentar pôr por fim. Porque daí se cair, eu já mudo de ideia. É verdade, né? Aí eu acho que eu vou pôr esse ioiô nessa parte aqui, ó. Que eu não coloquei nada aqui. Então eu vou colocar... Ah, meus bolinhos estão escondendo. O legal é você botar ioiô aí. Aí, por exemplo, você pega um bombom, passa no ioiô assim e come. E depois fica uma delícia. Gente, esse ioiô com uma torradinha. Olha, Danilo, e aquele cafezinho. Olha que da hora, gente, que eu fiz aqui na minha barca. Olha. Parece aqueles negócios do carro, sabe? Ai, rapaz. Batom, o que eu faço com você? Batom. Ah, já sei. Ele vai ser... Olha que bonito que eu vou pôr esse ioiô. Ele é muito lindo. Aonde que eu vou colocar esse meu espeto? Olha, os moradores aqui da minha barca é a concha, o cavalo marinho e o camarão. Concha, cavalo marinho e camarão, gente. Eles são moradores aqui da Super Barca de Chocolate. Eita, eu tô usando quase tudo, Gelo. Nossa, você tá mais rápida do que eu, hein? Olha, eu vou tentar fazer uma caminha de chocolate aqui e uma aqui pra tentar colocar o meu espeto aqui. Mas não sei se vai dar certo. Vamos tentar. Ah, o que não tem muita graça é que, tipo, o bolo é chocolate. Aí, ô, bombom, chocolate, aí você coloca o bombom no bolo, aí não dá pra ver, gente. Não é? Que, tipo, preto, não dá pra ver nada, né? Ah, mas de pertinho dá pra ver que tem uma bolinha, Mara. Tem uma bolinha. O que eu faço com esses bombom? Porque pra mim só falta o bombom. Agora eu vou ver se minha ideia deu certo. Não, ele vai cair, não vai. Não vai não, Gelo. Que da hora. Não, se bem que eu acho que vou fazer pra esse lado. Olha, Mara, eu também tenho batom. Tem mesmo, Gelo, você também tem batom. Vem na minha caixinha. Gente, eu vou espetar mais bolinho, porque acho que vai ficar mais divertido, né? Olha, eu tenho batom aqui também, ó, o preto. Ai, que legal, Gelo. E você tem os batom. Será que dá pra ele colocar mais? Vou colocar dois atrás, né? Vou colocar, acho que, o meu Kinder Bueno aqui na frente, os dois juntos. Ai, será que vai cair? Deixa eu tentar colocar o outro. Hum, acho que ficou bonitinho. E agora... Agora eu vou colocar os meus... Como que chama? Os meus Rafaelos aqui, ó. Vou colocar aqui. Ai, que bonito, né, Gelo, eles? Agora eu vou abrindo alguns chocolatinhos aqui aleatórios, gente. E vou colocando aqui nesse cantinho. Ai, é muito bonitinho esse chocolate, gente. Ai, que fofo. Nossa, ele parece muito gostoso, né, Gelo? Ele lembra o choquito, olha o choquito. Hum, é mesmo. É como se fosse um choquito de óleo? Acho que é, mano. Hum, uau. Nossa, e tá um cheiro tão bom aqui, não tá, Gelo? Tá maravilhoso. Nossa, é muito bom mesmo. Ai, que delícia. Ah, por que que agora não veio o choquito branco? Sempre vem o choquito branco. É, tem mesmo. Ai, então eu não vou colocar esse aí, ó, de óleo. Colocar mais moradores aqui na frente. E, gente, os meus ovinhos eu vou colocar aqui, ó, nesse cantinho aqui. Oh, tipo, o fim. Ah, e também pra quem não sabe ainda, né, Gelo? A gente tem mais dois canais, não é? Sim, gente, qual que é a Maru? Que é o Maru em bomba, que é do meu com o meu maridinho. E o seu? Gelo em cheiro, que é meu com o meu maridinho. Isso, lá também tem vários vídeos, assim, de desafio, né, Gelo? Sim, gente, tem muitos vídeos legais lá também. Isso, acompanha lá também, amor. Os links todos vão estar aqui na descrição, tá bom? E agora eu vou abrir o superflare. E eu acho que eu vou tentar ver se dá pra despedaçar ele, assim, sabe? Que ele é o mais fácil de despedaçar. Gelo, legal que o seu dá pra comer na colher ali, né? Olha, Mara, olha. O seu ficou como se fosse aqueles ovos de páscoa de colher, só que é barca de páscoa de colher. Incrível, Gelo. Sério. Muito incrível e delicioso. Maravilhoso. Porque você vem com a colher e você passa aqui nesse brigadeiro com o fundo. Nossa, tô com água na boca, gente. Olha, acho que ele vai terminar o meu, hein, Gelo. Nossa, mas você foi muito rápida hoje, hein? Acho que eu tô querendo comer logo. E agora chegou a hora tão esperada do meu Kinder Ovo, que a gente vai descobrir se ele vai ficar aqui em cima ou não. E o que será que vai vir de surpresinha, gente? Eu vou tirar a surpresinha daqui ou eu coloco junto com a surpresinha? Melhor tirar pra tirar o peso, né? Porque você não pode ficar presalindo. A gente quer ver o que é quebrar, Mara. Não, Gelo, quebra com cuidado. Não. Não tá abrindo. Ele não tá abrindo, mas ele fica assim. Ai, meu Deus, tá acontecendo, Gelo. Nunca vi assim o Kinder Ovo, então eu te preciso de abrir. Não, não quer abrir ele. Ah, e agora? Vamos soldar com o brigadeiro. É, cola aí, ó. Não tem outro Kinder Ovo ali? Aqui, pronto. É porque, gente, tá pra nascer. Ah, sim. Entendeu? Tá pra nascer, Mara. Por isso que tá achado. Vocês acham que vai cair ou não? Acho que não. Peraa! Que bonito. Olha, ele tá torto ou não? Acho que ele vai aguentar sim, né? Acho que ele vai aguentar sim, Gelo. Peraa! Ai, ai, que lindo! O legal da Mara é que, tipo, como ele ficou alto, deu mais assim, tipo, uau, assim, sabe? A bastante bonita. Ai, acho que os dois são tão gostosos. Sabe o que eu tô comendo aí no seu? Esse espetinho de pulmão. Ai, ficou lindo, né? É uma natureza, criatividade, gente. Olha, porra, se vocês deram, nunca calma no joinha, clique agora, né, Gelo? Pra gente gravar mais vídeos assim de barca. Ai, gente, eu amo muito. A gente especial de Páscoa, eu também amo. Mara, agora é hora da gente colocar o nome para nossas barcas. E limpar essa mesa. Já voltamos. Isso. A minha barca vai se chamar Cheiroso. Sim, gente, porque eu só consigo pensar nesse nome, porque ele tá tão cheiroso, mas tão cheiroso, que eu queria pegar essa barca, fazer um perfume e passar nele em todo dia. O estúdio inteiro tá cheiroso hoje, né? Muito cheiroso. E o seu, Gelo? Gente, e olhando pra essa barca cheia de chocolate, não sei porquê, mas eu só consigo pensar em barcolate. Ó, eu pensei que você colocasse uma coisa de churrasco do... Pincelento de chocolate. Pincelento de bombom. Mas eu fiz era um barcolate, que é uma mistura de barco com, tipo, chocolate. Sabe, o final do chocolate. É verdade. Então, mas qual que era o comentário? A hashtag do nome que vocês mais gostaram, mas se vocês gostaram dos dois, pode colocar os dois, né, Gelo? Porque a gente fica muito feliz, não é? É isso. E agora pode ir para a hora mais esperada, que é comer. O que você vai começar comendo? Ela tem que começar pelo churrasco aí, ó. Eu vou ter que colocar o cabelo pra trás. Eu também acho. Eu vou ter que começar pelo espetinho. Gelo, come o espetinho de bombom, porque ela vai estar comendo esse espetinho. Tá muito legal. Eu tenho que fazer assim ou eu tenho que tirar? Você vai colocar o bombom inteiro. Adorei, Gelo. E aí? Mudou o gosto? Não. Não sei se eu pegar e assar ele. Mas tá bom? Será que você acabou, gente? Olha, eu vou comer... É um de amendoim, acho que eu vou comer esse cavalo marinho aqui, gente, porque ele tá muito bonitinho, o cavalo marinho. Coisa fofa. Eu vou se prender esse chocolate. Eu vou pegando aqui o que eu tô doido pra provar. Dentro, ele é chocolate mais macio, Gelo. Nossa, que diferentão. Nossa, é tipo uma trupa cremosa. Nossa. É bom? Nossa. Agora eu peguei esse daqui, que eu tava com muita vontade de provar. Nossa. Tenta assim, ó. Agora eu vou comer o ferreiro roché. Amor, eu vou se escarar com vontade. Ó, esse aqui é pra vocês. Dá pra boca bem grande aí. Hum. Tá gostoso, amor? Mas eu tenho que pegar a barca assim e comer assim. O que você tá fazendo, Gelo? Nossa, sério, tá muito bom. Que colocante. Querem ver o que tem no Kinder? Agora já pode quebrar. Nossa, quebrou tudo. Tudo mesmo. Vamos ver o que vem aqui dentro. Que bonitinha. Quem que é ela? Olha. Ah, que fofinha. Uma pardinha. Olha, gente, os desenhinhos aqui. Gelo, tem uma asinha. Uma painel. Hum, que bonitinha. Deixa eu colocar aqui, gente. Tcharam. Que bonitinha. Ah, que fofinha, gente. Adorei. Que linda. Então, né, Gelo? Agora vamos para... Olha aí do beijinho. Beijinho da semana. Beijinho da semana. Um super beijo para Giovana, Cat e Júlia. Um super beijo, gente. E um super beijo para todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. E agora vamos dividir com a família. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.